A matéria ainda será apreciada pelo Senado Federal. Você, Dávila, situações extremas requerem medidas extremas? Renato, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de política baseada em dado e evidência. Dado e evidência, existe que reduziu pouco o crime em lugares que adotaram essa medida, porque, como bem disse o Beraldo, isso não resolve a questão do pedófilo ou do criminoso sexual, que é um psicopata. A castração não resolve esse problema, resolve daqueles que não são psicopatas. Segundo problema é que castração química exige um tratamento permanente, porque o efeito é temporário. O que você vai fazer? Ficar dando vacina do Estado a vida inteira nessa pessoa? Então, assim, é uma medida que contém, que ajuda a reduzir? Ok, mas não resolve o problema. Resolver o problema é outra história. Então, de novo, é bom? É ruim? Olha, o que a gente tem que entender é que não resolve o problema da pedofilia e de crimes sexuais. O que faz é diminuir libido, e naqueles que são movidos exclusivamente pelo libido, aí sim tem uma queda importante. Mas os outros que são psicopatas não têm o efeito duradouro. E terceiro, esse ponto, não é um tratamento que você dá uma aplicação, uma injeção, lá e resolve o problema para sempre. Isso tem efeito recorrente. E aí é quem paga a conta. O Estado?